Não vê que não tem esse perfil sem voto, não engana ninguém Fala que me odeia, depois tu me bloqueia Mas quando o álcool vai na veia Tu vai no fake e me estalqueia Olha, fala que me odeia, depois tu me bloqueia Mas quando o álcool vai na veia Tu vai no fake e me estalqueia Isso é sumiricador e num balanção, velho, vai, vai Tá sabendo onde eu tava, bebendo quem tava na mesa Até os beijos que eu dei Tá doendo, eu sei que tá vendo, certeza que viu As devoada que eu postei Não vê que não tem esse perfil sem voto, não engana ninguém Fala que me odeia, depois tu me bloqueia Mas quando o álcool vai na veia Tu vai no fake e me estalqueia Olha, fala que me odeia, depois tu me bloqueia Mas quando o álcool vai na veia Mas quando o álcool vai na veia Tu vai no fake e me estalqueia